Olá pessoal do Salvador, agora vamos para o curso de engenharia, engenharia civil né, no centro universitário Jorge Amado, olha que lindo, Unijorge, então aí a situação é boa, três vagas para cotista, quem for negro, indígena, inquilampola e pardo e uma ampla vaga para quem fez ensino público né, ensino médio, todos são ensino médio na escola, e uma bolsa para cotista, aí é de mil e duzentos, aí você não paga nada, o governo paga tudo isso aí, esse mensal, e essa daqui é para engenharia civil, no qual centro universitário, centro universitário Rui Barbosa, Winder, Unirui Winder, aí são para pagar viu, essa aqui, a taja amarela, ou a taja bege que vocês estão vendo aí, essa aqui é para pagar, vocês vão ter que pagar metade de mil seiscentos e oitenta e cinco, ou quarenta por cento disso, ou cinquenta por cento da metade, ou oitenta por cento disso né, oitenta por cento o governo paga e oito por cento você paga, o máximo é oitenta por cento que o governo cobra, também tem para cotista, também tem para cotista, você aí né, que terminou algum curso bem semelhante para engenharia civil, um técnico né, quem fez técnico de segurança do trabalho, um engenharia civil para fazer uma complementação, seria bom, um bobeiro também né, eita olha, ótima notícia aqui ó, ampla concorrência, mil e trezentos, se você for dividir isso aqui ó, na FATEC, você fica com quanto? mil é quinhentos, mil é quinhentos, e trêscentos é quanto? cento e cinquenta, então fica seiscentos e cinquenta reais aqui para você pagar, nessa, para ser um engenheiro civil, é melhor aproveitar isso aqui, é, como é? é, 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 é uma oportunidade da vida, e fique em Salvador né, em Pituba, o campus principal é em Pituba, vocês que são de Pituba, esse campus aqui fica ótimo, aqui para quem for beneficiado, aqui, preste atenção viu, você vai ter que pagar, é, é, metade, desse valor de mil e trezentos, por mês, a mensalidade bruta, olha, e vai ser de noite, esse curso, então, cuidado aí.